A conversa de hoje é com o engenheiro civil Rômulo Polari Filho. Está fazendo uma verdadeira revolução no desenvolvimento da Paraíba. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos assistindo, Rômulo. Que bom ter você aqui. Eu que agradeço participar aqui da Clique PB e trazer essas informações, né? Para nivelar um pouco com toda a população do estado da Paraíba, o que é que está acontecendo aqui na área econômica do estado da Paraíba, e em especial do turismo, e em especial mais ainda do Polo Turístico Abranco. Todo mundo está escutando falar, vamos mostrar um pouco o que está acontecendo. A partir de agora a gente tem 20 minutos e o cronômetro começa a rodar. Rômulo, eu sou de um tempo que se falava aí de desenvolvimento de turismo, mas ficava, o governo esperava dos empresários fazerem alguma coisa, e os empresários ficavam naquela gangoa esperando a contrapartida do governo. Você é uma das principais figuras responsáveis por hoje o que está acontecendo no desenvolvimento do turismo desse governo de João Azevedo. O destravamento foi necessário para dar credibilidade, e era isso que eu queria começar com você, o Polo Cabo Branco, para o empresário acreditar no governo o que foi necessário inicialmente. Eu costumo dizer que isso se divide em dois eixos principais. Um eixo de ações técnicas, que aí acho que o agente engenheiro é mais habituado a resolver esse tipo de situação, que aí envolve todas essas condições que dão mais segurança jurídica ao empresário, ao investidor. Então, aí a gente vê a parte de regularização fundiária. Então, assim, uma das características desses editais que a gente oferta ao mercado, a iniciativa privada, é, por exemplo, um dos anexos é a escritura do terreno. Livre e desembaraçada. Então, isso parece ser pouco, mas até chegar nesse ponto, eu já podia falar aqui bastante coisa a respeito disso. Um outro tema, sobretudo no Brasil, licenciamento ambiental. Esse que é o nó. Esse é o nó e é o nó no Brasil todo. A gente caminhou bastante no Brasil e até fora do Brasil apresentando o Polo Turístico Cabo Branco e a gente vê que, sobretudo fora do Brasil, o licenciamento ambiental no Brasil, ele é visto ao investidor estrangeiro e ao nacional também como uma etapa extremamente dificultosa. Por isso que o Estado trouxe para si também. Então, toda essa etapa de licenciamento ambiental do Polo Turístico Cabo Branco, ele foi feito pelo Estado, né, aí todas as etapas aí, a rima, junto com o IPHAN, um diálogo com todas as entidades, Ministério Público Federal, nós fizemos quase 400 fúrios de arqueologia em todos aqueles lotos, em silêncio, ninguém ficou nem sabendo disso, para saber se tem a questão do estudo patrimônio material e imaterial, dialogando com o IPHAN, alinhado com todos esses órgãos. Por exemplo, do IPHAN, a gente pediu ao IPHAN um termo de referência, que a gente chama esse documento técnico, sobre o que ele queria saber sobre o Polo Turístico Cabo Branco. Então, a gente pegou aquele documento dele, contratamos essa empresa de arqueologia e fomos superando todas. Agora, isso levou oito meses, só isso aí. Então, assim, são etapas que não são tão simples, né? Licenciamento ambiental, o Polo Turístico Cabo Branco, ele foi o primeiro distrito turístico criado por lei do Brasil, né? Então, existe uma lei que criou em 2016, essa poligonal de 654 hectares, e que isso dá segurança jurídica. Então, assim, é como se fosse um distrito de João Pessoa para o turismo. Então, ali está disciplinado todas as atividades, e isso, novamente, dá mais segurança jurídica ao investidor. Aí, a partir disso, o município de João Pessoa, ele pode legislar o uso e a ocupação do solo específico para essa poligonal, do Polo Turístico Cabo Branco. A parte de isenção fiscal, de ISS, existe uma lei específica para essa região do território, chamada Distrito Turístico Cabo Branco. A gente nem usa esse nome, porque é tão feio, né? Existem políticas de incentivo de ICMS, isenção e deferimento, alguns específicos para essa poligonal do Polo Turístico Cabo Branco. Então, todo esse conjunto de ações que foram feitas dentro de casa, para dar segurança jurídica, para a gente poder ofertar isso ao mercado. Para quem está nos acompanhando, vamos ver um filme que tem da produção desse Polo Cabo Branco? É um minuto e alguma coisa e depois a gente combina e fala sobre os investimentos no Polo. Roda aí para a gente acompanhar. O maior complexo turístico planejado do Nordeste está nascendo. João Pessoa, a capital dos primeiros raios do sol das Américas, abre suas portas para viver encontros. Em um cenário onde é possível ver as belezas do nascer e do pôr do sol. Onde as águas mornas do litoral sul e as belezas da Mata Atlântica se misturam e abrem espaço para inovação. Onde o destino dos grandes negócios também se transforma em um centro de experiências únicas e inesquecíveis. Isso já começou com o centro de convenções. E agora, com a inclusão de novas obras e projetos, o Polo Turístico Cabo Branco se tornará o destino perfeito para o turismo de vivência, gastronômico, sustentável, de aventura, negócios e muito mais. São iniciativas como o Bulevados e Pez, uma grande via com elementos culturais, tecnológicos e sustentáveis. São opções de lazer como o parque aquático, beach clubs, garden clubs e uma rede hoteleira de alto padrão com grandes empreendimentos, como o amado Bill Spa Hotel, Ocean Palace Jampa Eco Beach Resort, Tauá Resort João Pessoa e Aquai Parques e Resorts. Este é o Polo Turístico Cabo Branco, um equipamento de alto nível integrado a um lugar que recebe o mundo de braços abertos, com cultura, belezas naturais, sofisticação e a hospitalidade única de João Pessoa e da Paraíba. Estudo próximo da gente aqui, próximo do Pessoense, do Paraibano. Romulo, eu estava conversando com o empresário Alexandre Joubet numa entrevista aqui e a percepção de quem é de João Pessoa. Antigamente, quando eu digo antigamente, espaço de tempo de 10 anos, a gente viajava a São Paulo, em janeiro que eu falava João Pessoa, eu sou de João Pessoa, as pessoas iam na dúvida, procurar no mapa, se era Pernambuco, Paraíba. João Pessoa, a bola da vez, é o boom. Qual foi o primeiro projeto a acreditar nesse Polo Cabo Branco de empresas? Eu acho que foi o Ocean Palace, Rio Grande do Norte. Então, assim, a gente fez um trabalho e ele repete muito isso. Houve um evento lá em Natal, Brasil, Alemanha, Internacional, no Centro de Convenções, ali na Avenida Costeira, e a gente aproveitou, como ele costuma brincar, a gente pegou a maletinha e foi de hotel em hotel daquele, apresentando mais ou menos esse projeto do Polo Turístico da Branca. A gente fez isso no Brasil todo. Então, ele olhou assim, ficou sem acreditar, inclusive um dos proprietários lá foi secretário de turismo do Estado do Rio Grande do Norte, de como o Estado tinha esse tipo de relacionamento com a iniciativa privada, de realmente colocar a maletinha debaixo do braço e ir atrás. Então, isso, ele chamou muita atenção, a gente já providenciou a reunião imediatamente do governador lá com eles também, e assim é bom registrar o governador se relacionando diretamente com o projeto do Polo Turístico da Branca. É um diferencial, vou lhe interromper, porque é um diferencial do governador, a figura de seu engenheiro também, e ele mesmo apresenta também, justamente com a equipe, dá mais credibilidade para o investidor. Eu costumo dizer que a gente tem o paraibano, tem que se orgulhar disso, a gente tem uma coisa que é um pouco rara. É um governador que realmente é muito técnico. Então, eu costumo dizer que é a cereja do bolo. Então, todos esses investidores, não só do Polo Turístico da Branca, todas essas indústrias que a gente vem atraindo para cá, depois de todo o convencimento que está ali, a gente leva a cereja do bolo para o governador fazer a apresentação lá final. Então, eles saem muito encantados, porque ele vê que além de um político, que tem que ser político, tem que aprender a política, se relacionar aí no meio político, mas ele tem o Estado na mão. Então, assim, ele tem os dados, assim, eles têm aqueles painéis dele, não sei se você já teve o prazer de assistir uma apresentação dessa dele, então ele abre aqueles painéis todos, os indicadores econômicos do Estado, sabe, está tudo. Então, assim, entende. Então, assim, é mais fácil para a gente que é técnico, quando apresenta-se um desafio, uma etapa do polo, por exemplo, que precisava para destravar, ele compreende aquela etapa. Então, você consegue, ele dimensiona o tempo de uma forma, assim, real, né, realística, e consegue interagir com todas as outras secretarias. Então, tem a infinidade, o próprio Tribunal de Contas do Estado, você falou, segurança jurídica, o polo existe uma norma para ele, que foi submetida ao Tribunal de Contas do Estado, então foi validada por todos os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Então, assim, a gente atuou em todas as contas para essa frase que você falou, segurança jurídica, e isso facilitou muito a atração desses investidores. É, eu estava vendo, eu queria que colocasse imagens do Tauá, eu fui lá e filmei algumas coisas, as imagens de office aí, está bastante adiantado, e esse aí, esse hotel, é um dos grandes investidores aí do polo, e já está com a previsão para o Réveillon de 2025. E falando em números, para quem está nos acompanhando, vamos falar em números, número de empregos, número de investimentos, o que é que a gente pode dizer desse polo Cabo Branco? Vamos lá, vamos falar de três variáveis. A primeira dela, número de leitos, leitos que estão sendo construídos, como essa obra do Tauá que a gente está vendo. Então, a grande João Pessoa... Hoje tem quantos leitos? Tem oito, em torno de 13 mil leitos. Aí você somando aí, hotel, motel e pousada. Certo. E os hotéis, aqueles hotéis que a gente vê ali na orla, é um padrão mais executivo. Hoje a gente tem já contratado aí quase 11 mil leitos. 11 mil leitos. Então, a gente está falando de dobrar, e um leito que ainda não tinha. Então, é um leito de resort, é um leito mais qualificado, um leito que vai atrair um turista que a gente ainda não tem, ou tem pouco, que é o turista de um maior poder aquisitivo. A gente tem o Centro de Convenções que está nas imagens no fundo, com capacidade de fazer grandes congressos, e às vezes o grande pesquisa era que não tinha leito para essa demanda. Aí os nossos colegas secretários que tomavam conta lá do Centro de Convenções sempre relatavam esse tipo de situação. A gente vê que a gente teve aí, há um mês, dentro de um mês, dois congressos, na cirurgia bariátrica e cirurgia plástica. Isso aí junta 3, 4 mil médicos. Então, um poder aquisitivo muito grande. Então, esse turista de um poder aquisitivo maior, ele gosta de ficar, realmente, num leito um pouco mais qualificado, trazer a família. Então, por isso que, assim, já trazendo com a outra variável, o senhor levantou aí. A gente, trabalhando no Polo Turístico, é um pilar de três eixos de atração de turistas. Centro de Convenções, que está ali, ele atrai o turista de evento. A gente tem, ao lado, o Parque Aquático, que atrai turista de lazer, a gente visitou alguns parques no Brasil, só eles recebem 2,5 milhões de turistas por ano, como lá em Olímpia, em São Paulo. E também, ao lado, a área de um parque temático. E aí, já, a nossa expectativa é que, talvez, ainda em dezembro, a gente já anuncie esse outro equipamento que vai existir ali, que é o Parque Temático Seco, que a gente chama. Por exemplo, não tem nada a ver com isso, que a gente fala, às vezes, as pessoas repercutem, mas Beto Carreiro é um parque seco. O Beach Park é um parque molhado. Então, a gente já tem o molhado, tem o Centro de Convenções. Então, esses três equipamentos, mais esses 11 mil leitos de hotel que tem ali no Polo Turístico de Cabo Branco, e aí, trazendo, quantos turistas nós recebemos em 2023? Algo em torno de 1,4 milhão de milhão, a grande de uma pessoa. Aí, a gente espera dobrar isso em curto prazo. A gente está vendo embaixo do Centro de Convenções de Campina Grande. Poxa, para os leitos do Polo Cabo Branco, depois a gente pode falar um pouco sobre os Centro de Convenções de Campina Grande. Então, a gente está falando de dois números aqui, leitos, a gente vai sair, dobrar, praticamente, e se for olhar só de hotel, é mais do que dobrar, né? Porque eu falei que 13 mil, hotel, motel e pousada. Aí, tem 11 mil. Só esse do Tauá, são mais de 5 mil leitos. Esse eu fui, fiquei impressionado. São 5 mil leitos. Para qualificar essa mão de obra, a Sinep, o que é que vocês pensaram também? Ele vai gerar emprego e tem que qualificar essa mão de obra. Isso. A gente já está previsto aí para o Polo Turístico Cabo Branco um equipamento chamado Escola de Gastronomia e Hotelaria. Bem ali na comunidade Aratu. A gente já está definindo terreno, desenvolvendo projeto, que a gente vai precisar capacitar muito, não só para o polo, né? Para toda a região. Assim, se a gente quer virar essa chave do turismo da Paraíba, uma variável que precisa ser trabalhado muito é a prestação do serviço turístico. A gente, assim, o governador costuma dizer muito, a gente precisa ser ousado. Eu acho que na formação também. A gente tem um projeto que a gente está desenhando para essa Escola de Gastronomia e Hotelaria de trazer o que há de melhor no mundo para a formação disso, né? E durante a construção também. Muito emprego já está sendo gerado aí. É a mão de obra, né? O Tauá, esse que você está vendo aí, ele é tão rápido que toda imagem que eu vejo dele sempre está atrasada. Não, sempre está atrasada. Ele já está bem mais avançado que isso. Mas ele já tem aí... Essa aí tem mais de 60 dias que eu fui lá. Ele tem já 700 empregos nessa construção aí dessa obra. Hoje em construção, hoje tem o Tauá, a gente já tem o Parque Aquático. O Ocean. O Ocean. O Amado, Bill Spa. E mais de dois, o Parque Aquático. Tem um hotel também, mas ele vai começar quando terminar a construção do parque. E o Alexandre Júber, que você falou. Foi, o Mardisa. E o do Aldenor, a Holanda também. Isso é uma coisa interessante, que foi importante no destravamento. Alguns desses equipamentos, esses lotes do polo de 88, vamos chamar assim, lá de trás, do Lenti, eles possuíam escritura. E aí, alguns governadores que se passaram, iniciaram a discussão jurídica grande nesse sentido, de embate jurídico, que acabou, que a gente viu que nunca, nunca, processos lá muito antigos. E o governador, acho que com essa característica de diálogo que ele teve, junto com a Justiça, Ministério Público, o Dr. Serafka ajudou muita gente, o Tribunal de Justiça, Contraldoria Geral do Estado, Procuradoria Geral do Estado, a gente construiu um entendimento e a Assembleia Legislativa, que culminou na criação de uma lei que, em linhas gerais, dizia assim, olha, você que conseguiu esse edital lá em 1989, mas que está disposto a empreender hoje, você tem seis meses para dizer que quer ir apresentar o projeto. Pronto. O cálice para sempre. Para o Estado, assim, não precisa ser um equipamento atraído necessariamente de fora pelo Estado. A gente quer que aconteça. Há previsão de novos editais para mais espaços ou não? Sim, sim, sim. Ah, isso é um notícia boa. Pronto. Concluindo esse raciocínio. Então, com isso, já apresentaram o projeto Aldenô Holanda, que tinha lá, lá de trás, apresentou o projeto Alexandre Júlio também, que tinha outro projeto lá de trás. Tem mais dois projetos que foram apresentados e um desses lotes que o Tauá... O Tauá, ele é tão grande que ele ficou em quatro lotes do projeto original, para ele poder abarcar toda essa coisa do projeto. Quem está vendo aí esses pilares altos é um parque aquático que é indoor. É o único do Nordeste e o maior da América Latina que vai ter aqui. O teto retrátil. O tema desse parque aquático, desse indoor, ele é um tema paraibano, isso é uma coisa que a gente vê muita crítica sobre a regionalização, mas tudo que está vindo para cá, a gente está conversando, dialogando com os arquitetos para a gente trazer toda a questão da regionalização nordestina e do estado da Paraíba. por exemplo, todos os apartamentos que já estão decorados com o artesanato da Paraíba, o móvel da Paraíba adquirido na Paraíba, bloco de concreto adquirido na Paraíba, em função daquela legislação que o governador fez para o polo de incentivo tributário de ICMS, os produtos que eles adquirirem aqui no estado da Paraíba, então a gente tenta que tudo o máximo possível seja adquirido aqui no estado da Paraíba. E vai impactar na vida de quem está nos assistindo diretamente e indiretamente como? No que diz respeito a geral, a gente não tem como mensurar, a gente está falando que a gente vai ter mais de um milhão de pessoas no estado da Paraíba todo. As pessoas que vêm para cá, a gente vai ter um espaço chamado Espaço Paraíba, lá no polo mesmo, onde todas as regiões turísticas do estado da Paraíba, elas terão um tipo uma exposição permanente ali. Por exemplo, a região de Souza vai ter lá um estado onde ela vai poder mostrar diariamente sua cultura, seu artesanato e vender o seu destino. Muito bom. Campina Grande, São João, então assim, isso vai ficar constante para que esse um milhão e meio de pessoas aí que transitem por aí, no outro ano volte e já inclua no seu passeio a visita lá à Souza, a visita à Cabaceiras, a visita à Pedra da Boca, né? Então, tudo isso que a gente está ao rádio telescópio, o BIN, que está sendo construído lá em Aguiar. Então, assim, a gente fala muito que isso aí o polo turístico já já pensou, mas não é. O polo turístico vai ser Paraíba. A ideia da gente é a gente levar todo esse turista para conhecer todo o estado da Paraíba também. Pô, paraíba, é a bola da vez, foi descoberta, você, essa procura, essa demanda, por isso que eu insisti, vai ter mais editais de lotes? É, tem. Hoje a gente está com um bom problema, né? Hoje a gente tem poucos lotes, né? Então, alguns estão nas tratativas no cartório para a gente poder deixar em condição de ofertar, mas esse do parque temático já ofertou, já se esgotou o prazo, a gente já recebeu alguns projetos e a ideia é que a gente consiga apresentar se tudo der certo em dezembro ainda, né? Então, a meta que o governador passou é isso. A gente tem mais, acho que uns, ao todo, acho que ainda restam uns quatro ou cinco lotes de hotel, aí. Mesmo assim, hoje já tem bastante gente interessada aí de fora do Brasil. Hoje, inclusive, empresários da Paraíba agora passaram a acreditar. É, né? Quando eu comecei essa caminhada, eu não acreditava não, Era difícil. Você faz a previsão que a gente vai ver turista colocando o pé na real. O Tauá fala Réveillon de 2025. A partir de janeiro de 2026 deslancha tudo? É, Tauá, dezembro de 2025, e eu acredito, eu já acompanhei a construção deles lá em Atibaia, em São Paulo. Eles são muito agressivos, a gente está vendo aí, né? Então, eles estão com um volume aí de, sei lá, em torno de 20 milhões de investimento por mês num investimento privado. É verdade. Então, o Ocean Palace também, eu acredito que já segundo semestre de 2026, o Amado também, no começo do segundo semestre de 2026, o Parque Aquático, até o final de 2025 também, eu acho que a primeira etapa dele tem que total... O Parque Aquático por si só já é uma atração. Já é uma atração, né? Então, assim, ele por si só até participou de um evento com um grupo espanhol, né? A Alba, que é a CEO do grupo, eu quando apresentei esses números, eu disse, você tem razão, porque só para o nosso, assim, em curto e médio prazo, a gente espera receber um milhão de pessoas por ano no Parque Aquático. Ou seja, imagina, a grande João Pessoa recebeu um milhão e quatrocentos mil em 2023. Só no Parque Aquático ele tem condições em até cinco anos de estar recebendo já um milhão só nele ali. E tem capacidade instalada para essa área, né? E aí, a partir de 2026, o Boulevard também, a gente espera já entregar em 25 agora, no próximo ano, que é o Boulevard dos IPs. Até quem está caminhando pela cidade agora vira especialista em IP, que a gente tem que estudar todas essas coisas, né? E eu estou vendo que João Pessoa está toda florida, né? O IP, ele está florindo aí. Lá a gente vai ter uma avenida que vai ter só os IPs coloridos lá para ser uma atração turística por si só. A conversa de hoje, eu queria mais 20, mais 40, mais 60 minutos com o Romulo Polari, é o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba. Muito obrigado e a oportunidade que você dá aos paraibanos desse desenvolvimento e esse boom do turista que a gente deve muito a você. Eu que agradeço e, assim, agradecer ao governador a confiança nesse projeto e toda a dedicação que ele tem e todos os colegas da Secretaria Especial aqui, Letarce, da CGE, Marialvo, da Cefaz e a PGE também. Muito obrigado, Romulo. Obrigado.